O que você quer, Neil? E por que tá passando as notícias? Ah, isso é um som antigo. Eu não tenho nenhuma fita, então eu tenho que tocar o que tá passando na rádio. Você não devia estar como a Mac? Olha, Chris, eu sinto muito por ter mentido, mas eu quero ser seu amigo. Eu espero que... Desculpa, eu vou ter que abaixar o aparelho. A pilha grande deixa o som muito pesado.